Bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores, a paz de Deus aos irmãos em Cristo. Bom pessoal, temos uma lanterninha Craft, Craftsman, é a pronúncia certa aí, aí fala rápido aí, Craftsman. Então pessoal, lanterninha muito boa, luz baixa alta e estrobo, né, aquele estrobocop pessoal que fica piscando. O proprietário pediu para fazer uma mudança nela, se não tivesse jeito de deixar as duas, né, baixa e alta, que deixasse só a alta. Analisei a plaquinha dessa lanterna pessoal, a maior parte dessas placas, desses tipos de lanterna que tem essa função, é um circuito eletrônico um pouquinho mais complexo, porque os acionadores deles, pessoal, é acionador de pulso. Mas como assim, como funciona esse acionador de pulso? Tá aqui o acionador dela, coloquei aqui nesse teste para os senhores verem. Como funciona esse acionador, pessoal? É o mesmo sistema do acionador do controle remoto do seu portão, do controle do carro, em que a gente aperta e emite só um toquezinho de energia, por microcontrolador fazer a função na placa. É, não é aquele tipo de interruptor que os senhores vão apertar e vai ficar acionada a função, não. Então, tocou, emite o impulsozinho elétrico para fazer o CI, né, captar energia e fazer a função, fazer esse chaveamento na placa eletrônica, né, para emitir a função que quer. Mais um aperto, o microcontrolador vai entender e vai fazer uma nova ação e assim sucessivamente. Então, os senhores que desejam fazer uma mudança nesse tipo de equipamento aqui, infelizmente tem que fazer umas mudançazinhas para poder estar fazendo aí, né, tirando aí alguma dessas ações. Hoje em dia a gente já encontra, claro, uma plaquinha aí nos sites da vida aí que encontra só essas duas funções. Mas não é o caso aqui, foi a primeira aí que apareceu com essa função, que o dono pediu para fazer as duas, para deixar só as duas opções, luz alta e luz baixa, né. Em sua maioria pede só uma. Então, não é o caso da gente tentar comprar uma plaquinha só ou duas, que sabemos que muitas vezes essa plaquinha aí custa aí um precinho até mais ou menos em conta. Mas com o frete já ficaria um pouquinho pesado, para uma plaquinha só. Nós temos também a opção do interruptor, o interruptor de três vias, onde a gente coloca o negativo aqui no centro e coloca os dois positivos nas duas extremidades. Quando esse interruptor está no centro, ele está desligado. Quando vira ele para um lado, ele ia acionar, por exemplo, a luz alta. Quando virasse para cá, ele ia acionar a luz baixa. E assim sucessivamente. Só que para isso, ia fazer, ia ter que fazer uma mudança. No sisteminha dela aqui, no interruptorzinho original, nós tínhamos que fazer um alargamento aqui no bloco dela e decidir não mexer isso, até mesmo depois de não achar esse interruptor aqui na região. Eu sempre explico, pessoal, o seguinte, você só tem algumas peças, alguns equipamentos de acordo com a sua necessidade e a sua saída. Você não vai ter certo tipo de peças em que não tem saída ou que nunca ninguém procurou. Então, a partir de agora, eu já sei que poderia ter esse interruptor. E claro, antes de eu fazer esse serviço, eu ia perguntar ao proprietário se queria esse tipo de interruptor. Em que não ficaria assim, né? O interruptorzinho agora, que é o que eu já uso, mas de uma função só. Para os senhores entenderem. Então, aqui, o que eu fiz para ele? Eu coloquei aqui dentro o sisteminha, eu vou mostrar para os senhores aí na frente, a foto dessa placa de circuito. Eu coloquei aqui dentro, ele vai poder escolher, eu deixei assim, a luz baixa e luz alta para ele simplesmente distorcer essa parte e escolher lá, quando ele fizer o estete, qual é a mais adequada para ele. Até mesmo, porque a luz mais alta, pessoal, consome muita bateria. Muita bateria mesmo. Então, ele vai poder fazer o teste nas necessidades dele lá, né? Do que é melhor para ele. E vai deixar só no que é mais conveniente para ele lá, no uso do dia a dia. Essa lanterna vai retornar para ele com essa peça que eu fiz para ela, ó. Ele vai utilizar só uma bateria recarregável, ó. Só uma, pessoal. Isso aqui é só um tampão, só um pedaço aqui para tampar o furo. E ele vai simplesmente encaixar esse tubo aqui, ó. Vai deixar esse tubo aqui e não vai atrapalhar, no caso dele querer utilizar a pilha, só remover o tubo. Mas, a partir de agora, ele vai usar ela assim. Ele já tinha até feito uma adaptação ali mais diferente. Então, está aqui. Vai tirar o encaixezinho lá e escolher a luminosidade que ele quer, pessoal. Lanterninha muito boa. Está aí, ó. O foco delas, para os senhores verem. Esse que se dimensionar, foi trocado o interruptor. Esse interruptor que tem aqui é realmente o interruptor analógico para poder fazer essa função. E aí, é simples aqui, ó, para fazer o movimento de trocar a luminosidade, ó. Vou mostrar para os senhores. Aqui está uma luminosidade. Simplesmente, ele vem aqui, desencaixa um lado, encaixou o outro lado e olha a outra luminosidade. Então, fica isso aí. Por enquanto, eu vou deixar da mais fraca. Vale lembrar que todas as lanternas nessa potência mais alta têm um consumo alto de energia e também a vida útil do LED também é diminuída. Vale lembrar isso aí. Então, está aí, pessoal. Lanterninha muito boa. Lanterninha muito boa.